Brasília, 61 anos. Nossa voz, nossa homenagem. Parabéns, Brasília. Olá, eu sou o Luiz Fernando Zeferino, sou arquiteto formado aqui na FAU-NB em 99. E vim para Brasília em 91 para fazer arquitetura, já pensando em fazer arquitetura. E a cidade é uma grande inspiração para quem deseja trabalhar nessa área. Os locais que eu mais gosto de Brasília são os locais que eu posso ver melhor Brasília. Então eu tenho alguns. Para quem ainda não subiu na torre de TV digital, eu recomendo. Para quem ainda não subiu na torre de TV do plano piloto, eu recomendo. E para quem não conseguiu subir, principalmente hoje em dia por conta da pandemia, não deixe de ir ali no Lago Norte, na subida para o Paranoá. Aquele ponto ali merecia um mirante. É a vista mais bonita que eu acho que tem de Brasília. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho